Dê um like e compartilhe pra poder continuar, vocês são minha força, tamo junto, vamo lá! E aí, celestiais, beleza! Estou aqui com mais gameplay de Ark Survival Revolve para vocês e nesse gameplay pessoal, estou aqui tentando sobreviver com esse filhote de... Alossauro! E eu estou aqui com meu papai gigante, ele disse que minha mãe foi morta ao tentar me proteger no meu ninho E ele conseguiu acabar com o espinossauro com muita facilidade, pois minha mãe já tinha tirado muita vida deles Que isso pai? Um aperitivo? Nossa, que delicioso, apetitoso mesmo, olha pra isso! Meu pai é muito cuidadoso, gostei muito! Papai, você é muito bonitão e eu vou ficar bonito como você, né? Pra escolher minha cor, com certeza eu vou ficar com o tamanho do meu pai, como eu estava dizendo Olha, meu pai está indo pra floresta! Eu vou lá juntamente com ele, ele vai caçar para ele também e vai caçar para mim Vai lá, calma pai, estou indo, estou indo, calma! Calma, estou indo rapaz, calma! E como eu estava dizendo, meu pai disse que minha mãe travou uma batalha perigosa para poder me proteger ainda quando eu estava no ovo Depois que eu não estou tão triste assim porque eu não conheci ela ainda, mas claro que eu fiquei triste quando ele me disse Mas eu não conheci ela, mas foi ele disse que foi uma batalha muito sangrenta Ela travou uma batalha para me proteger ainda no ovo com o espinossauro O espinossauro ficou gravemente ferido e meu pai acabou de eliminá-lo E olha como meu pai é muito gigante e é bem cuidadoso, está cuidando de mim, está caçando Calma pai, calma, deixa ele, deixa ele, deixa eu caço ele, deixa eu treinar Tome, tô aqui, tô aqui seu Tome! Contra o Alonso, contra o Diopossauro, eu posso lutar com muita facilidade Pode pegar ele, pai, pega ele! Pode comer, pode me alimentar com ele Nossa, já me lembrei com esse Vamos caçar mais alimentos, meu pai, nossa como eu Meu pai é muito gigante, eu vou ser como meu pai, ele é muito forte Conseguiu derrotar um espinossauro, mas claro né Porque minha mãe também deixou o espinossauro gravemente ferido Ele disse isso, porque o espinossauro é mais forte que o alonso Mas ele disse que ele já tem muitos treinamentos E ele pode combater sim, até um tiranossauro rex se for necessário Para me proteger e para proteger até a sua vida, é claro Porque não adianta o espinossauro, o tiranossauro ou qualquer outro animal Pode ser mais forte do que ele Mas claro, quem tiver mais habilidade, vê-se É como os dias de hoje O tamanho não é documento E por isso que meu pai é bem forte e bem confiante Em seus... para lutar contra seus inimigos Vamos pra cá, pai, vem pra cá! Estou crescendo, estou bem gigante Olha um dondozinho, vou caçar um dondozinho Vem pai, vamos caçar bastante Olha lá, uma tartaruga! Vamos pegar a tartaruga! Meu pai também deve estar muito faminto Ele também quer se alimentar bastante, hein? Olha! Pô, ele é feroz! Nossa, pai, você é muito feroz! Eu vou te ajudar a eliminar essa tartaruga Isso, alimenta! Boa! Agora sim, vó! Agora aquela tartaruga é minha, hein? Aquela tartaruga é minha Vou me alimentar bastante Porque eu quero crescer logo Para ficar bem gigante Pelo menos eu quero ficar Me tornar logo um adolescente Para poder proteger a nossa família Pois só meu pai me proteger não dá certo não Ele está sozinho nesse mundo Eu posso estar aqui só atrapalhando ele Mas claro A gente nunca atrapalha Pois nós somos filhotes E filhotes tem que ser protegido pelos pais A gente não podia parar de nascer Então ele vai ter que me proteger É isso mesmo Ele vai ter que me proteger Olha o Galimimos! Pega o Galimimos! Pega ele! Pega! Nossa, sou muito lento Eu tenho que crescer logo Para poder ajudar meu pai Pois ele pode lutar Contra um dinossauro mais forte E eu pelo menos sendo um adolescente Eu posso estar ajudando ele A eliminar qualquer animal Claro! Olha tem... Nossa! O tiramossauro Rex! Papai, o tiramossauro Rex Logo ali na frente Vou me alimentar Vou caçar a caça aqui Porque senão pode... Bora! Papai! Por favor! Será que você aguenta caçar Que a gente tiramossauro? Vai lá! Caça que a gente tiramossauro! Vai lá! Ele disse que sim! Caça que a gente tiramossauro Rex, papai! Nunca me alimentei com a caça de tiramossauro Essa foi a primeira vez Será que consigo? Tô bem! Acabou com o tiramossauro... Não, meu pai tá conseguindo! Nossa, meu pai! Muito forte! Deixa esse cacaso pra mim! Vamos alimentar junto, papai! Vamos lá! Vamos! Um, dois, três e já! Vamos! Isso! Nos alimentamos! Agora sim, estamos com a barriga bem assaciada, hein? Já estou bem assaciado de fome Agora, pai! Não precisamos caçar mais ninguém Já estou bem assaciado O senhor também já está bem assaciado Agora vamos encontrar um lago Para tomar uma bela de uma água Vamos pra aquela direção, pai, vem! Vem comigo! Vamos falar! Vamos pra aquela direção É melhor você ir na frente Melhor o senhor ir na frente Para poder me proteger Agora você e o senhor Vai ter que me mostrar todos os animais, hein? O senhor Eu já estou bem assaciado Não precisa caçar mais ninguém Você vai agora, o senhor Agora, como você cometeu Você vai me mostrar todos os lugares Todos os animais que são perigosos nesse mundo Qual dinossauro eu devo mexer E qual eu não devo mexer Então vamos! Vamos pra aquela direção! Nossa, papai! Você nos trouxe a um lago! Docinho, docinho! É água da chuva! Vamos lá, bebê! E pela cara Com certeza Deve estar bem Geladinha Está descendo do... Ah, com certeza Não está quente Pois é de Está vindo de cachoeira Essa água Vamos lá! Vamos tomar um belo E de um banho também Porque eu preciso de um banho Eu estou assaciado Da minha fome Agora eu preciso me assaciar De água E de dar sede E de tomar também Assaciar de um belo de um banho Vou logo no fundo do mar Nossa, aqui debaixo É difícil respirar, hein? Então eu vou É para cima da água Ainda bem que aqui não tem tubarões Para poder me caçar Agora Olha o peixinho Vou caçar um peixinho Vou pegar o peixinho Nossa, o peixe é muito mais rápido que eu Pois ele nada É mais rápido que eu, né? Pois eu não sou da água Os pinossauros que são da água Os pinossauros E os bariões E os sushominos Eu acho que os sushominos Da água Parece que é o primo do Barionix Nossa, pai Vamos ficar um tempinho Por aqui Nossa Meu pai está tomando Um belo de um banho Olha para aquilo E eu vou ficar aqui Descansando um pouco Tem muitos brotossauros Por aqui Deixa o meu pai irá Tomando banho Eu vou Eu vou Bebei água Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Tomar um belo de um banho Eu vou Nossa Vou tomar um belo de um banho O que é aquilo? Um bebê órfão De alossauro Aqui no meu território No meu lago Ei filhote Você Está Está Entrapassando O que você está fazendo aqui? Ah Então quer dizer que você Não está sozinho Seu pai está ali Ele está vindo para cá Nosso alossauro O alossauro adulto Quer dizer que você O que vocês fazem aqui? O que vocês fazem aqui? Esse é o meu lago É o meu domínio É o meu território Ah Então você está querendo Me ameaçar? Mas eu também tenho Ameaça para te dar Você tem um filhote Para cuidar E eu vou Eliminá-lo Ah Então você quer Lutar? É isso que falei Nem que eu custe Minha vida Eu vou lutar Contra você Porque Nós Dinossauros Não costumamos correr E depois Vou eliminar Esse seu filhote Crioulo aí Não fale comigo Desse jeito Seu verme verde Nossa pai Cuidado Esse carnotauro Com certeza É mais forte Que os outros Ele tem uma massa muscular Bem agressiva Mas você conseguiu Eliminar um tiranossauro Esse carnotauro Não vai ser nada Contra você Vai lá rapazão Elimina ele Eu tenho certeza Se eu vejo Que o senhor Está se ferindo muito Eu vou te ajudar É bem ele pai É bem ele Cuidado 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 pai Cuidado O senhor vai conseguir O senhor vai conseguir Nossa Eu poderia ajudar meu pai Mas ele Esse carnotauro Pode me definir Um golpe Muito certeiro E eu posso Acabar morrendo Eu não posso Lutar contra esse carnotauro Com certeza Ele sabe lutar Olha pra isso Ele sabe lutar O carnotauro É bem ágil Eu acho que ele é Acho não Ele está bem mais ágil Que aquele Que aquele tiranossauro rex Tiranossauro rex São toros Eles são gigantes Enormes Fortes Mas eles são muito Criolos Eles são muito tolos Eles acham que pode vencer Todo mundo E não precisa de habilidade Mas isso É uma coisa Que não se Não se há na natureza Na natureza A habilidade Importa muito Não adianta o tamanho Adianta mesmo A habilidade Vai pai Você consegue Você consegue Você tem muito mais habilidade Que o carnotauro Você que você consegue Eu sei Como eu estava dizendo Com esses dinossauros grandes Só tem tamanho Mas claro Tem uns Que é muito forte Mas tem outros Que são muito Burrinhos Para se dizer assim Para melhor dizer Vai pai Conseguiu Alguém avise o árbitro Que há uma baixa Nos combates O senhor conseguiu Eliminar aquele Malvado Carnotauro Nossa pai Nossa papai O senhor está ferido O senhor está muito ferido Papai Nossa Aquele carnotauro Foi bem mais forte Que aquele Tirenoçauro Que o senhor enfrentou Mas porque Ele tem mesmo A habilidade Como ele é pequeno Como vocês dois São pequenos São dinossauros Grandes Mais pequenos Ao tamanho do dinossauro Do tirado do rex Claro Vocês são pequenos E por isso Vocês são muito ágeis Os dinossauros grandes São muito lentos E por isso Mas se o carnotauro É mais pequeno que você Ele teve mais habilidade Mais agilidade Mas o senhor Foi mais forte Do que ele Nossa pai Descansa Não fica andando não Eu sei que o senhor Está sentindo muita dor Muitas dores Pode deixar Que eu caço Alguns dodozinhos Alguns dinossauros Para o senhor Se alimentar Papai Calma aí Que eu já volto Vou caçar um dinossauro Bem nutritivo Para o senhor Dinossauros Tem umas carnes De hormônios Que dá para Sarar as suas feridas Calma Calma aí Nossa Olha isso Achei dois dinossauros Toma aqui Toma aqui Seus dinossauros Homem Eu vou levar A casa de vocês Para meu pai Nossa Estou cego Estou cego Mas eles não conseguem Me eliminar Pois eu sou muito maior Que um dinossauro Nossa Estou cego Nossa Tenho que levar Essa carcaça Curte Nem que curte A minha vida Para meu pai Porque ele a vi Porque meu pai Deu Minha mãe Deu sua vida Para poder me proteger Minopai 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 Agora também Se arriscou Muito Ariscou Sua própria vida Para me proteger Então Vou proteger Minopai Até o fim Do mundo Não Nossa Me cegou De novo Alossauro Você Alossauro não Deu Alossauro Você vai se dar Muito mal Porque você Agora vai virar Aperitivo De Alossauro De pai Alossauro Para o meu pai Agora eu vou levar Para o meu pai Eu vou estar logo ali Esperando Calma pai Eu estou chegando Aí está papai As duas carcaças De Alossauro Pode se alimentar Ele é muito bom Para você Poder se fortalecer Você gastou Muita energia Mas isso foi O máximo Que eu podia caçar Porque o senhor sabe né Eu não posso caçar De Alossauro grande Porque senão Poderia estar morrendo Mas esse alimento Vai te curar Com certeza Eu ouvi isso De um médico Parassauro Que eu vi curando Um Tilopossauro Logo ali atrás Falaram Ele disse Que a melhor coisa Para curar as feridas São alimentos nutritivos Que o senhor está ferido Nestante O senhor está Curado Isso aí pai Agora toma um banho Um berão de banho Para o sangue Sair das feridas Pois agora Você está se curando Agora Não vamos sair daqui Por tão cedo Amanhã de manhã Sairemos para a nova jornada Vem para cá agora pai Vamos ver se seu sangue Saiu já das feridas Para ver se você Lavou as feridas direito Porque os mosquitos Podem transmitir doença Para você Isso Meu pai está curado Olha para isso Como ele está bem curadão Paisão Você é 10 Muito bom Muito obrigado Por estar cuidando de mim Até agora Olha Muito bom Então é isso mesmo Celestias Espero ter gostado Dessa gameplay Vocês querem ver a continuação Desse filhote alossado Crescendo Vocês acharam Esse pai bem cuidadoso Ou não Será que ele escou bem A sua vida E aí É só comentar aí O que vocês acharam Sabe Quem vocês Estou bem Que vídeo Vocês podem assistir também Vídeos bem tops Para vocês assistir Então No link Está na descrição O canal do meu irmão Vá lá Vê celestias Por favor Dá uma moralzinha lá Ele está começando agora O nome do canal É gladiador O link Está na descrição Vá lá E comente Eu vim pelo celestial Mesmo se vocês não comentarem Pelo menos dá o like E fortalece lá Se inscreve no canal Então Dê o like E compartilhe Para poder continuar Vocês são minha força Tamo junto Vamos lá